A pobreza afeta mais de um bilhão de crianças e adolescentes em todo o mundo. Os meninos e meninas que vivem nessa situação podem sofrer consequências irreparáveis ao longo da vida. Muitas vezes chegam à idade adulta com saúde prejudicada e educação incompleta, o que limita as oportunidades e leva a empregos precários e perspectivas limitadas. Esse quadro impulsiona a reprodução geracional da pobreza e causa impactos negativos para o desenvolvimento econômico dos países. É preciso agir rapidamente para acabar com a pobreza na infância e na adolescência. Caso contrário, o futuro de uma geração inteira estará em risco. A pobreza atinge mais de 60% das crianças e adolescentes no Brasil. São mais de 32 milhões de meninos e meninas. É um problema que vai muito além da falta de renda das famílias. A pobreza infantil multidimensional é resultado de múltiplas privações. Renda, carência de acesso à água, saneamento, moradia, educação, informação, alimentação ou falta de proteção contra o trabalho infantil. Os mais impactados são negros e negras e indígenas. As desigualdades regionais também são muito grandes. Em 2019, seis das 27 unidades da federação apresentavam mais de 90% de suas crianças e adolescentes privados de qualquer um de seus direitos fundamentais. Para que possam ter garantidas as condições para crescer e se desenvolver, as crianças e adolescentes precisam ter todos esses direitos assegurados. Acabar com a pobreza infantil é uma escolha política. É necessário que haja articulação, planejamento integrado e dotação orçamentária para investimento nos diversos fatores que contribuem para a pobreza multidimensional. O Unicef trabalha para entender quais crianças e famílias vivem na pobreza e se empenha em garantir os direitos de todas as crianças e todos os adolescentes, contribuindo para garantir suas necessidades básicas e a expandir suas oportunidades de pleno desenvolvimento. Mudar esse cenário é parte da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esse é um esforço que deve unir governos federal, estaduais e municipais, empresas e sociedade civil. Porque acabar com a pobreza na infância e na adolescência em suas múltiplas dimensões deve ser a prioridade de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto